Você ouviu falar na aranha? A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e adeo bom Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e adeo bom Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo Oh, está chovendo? Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Papaizinho quer brincar Joãozinho quer brincar Joãozinho quer brincar Joãozinho quer brincar Vai e não volte mais cá Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Papaizinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Mamãezinha quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Irmãozinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Irmãozinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Irmãozinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Um, dois, três, quatro, cinco Eu peguei um peixe vivo Seis, sete, oito, nove, dez E então soltei depois Por que deixou ele ir? Por que meu dedo ele mordeu? Qual dedo ele mordeu? O dedinho da direita Um, dois, três, quatro, cinco Eu peguei um peixe vivo Seis, sete, oito, nove, dez E então soltei depois Por que deixou ele ir? Por que meu dedo ele mordeu? Qual dedo ele mordeu? O dedinho da direita Cinco patinhos foram nadar Além nas montanhas pra brincar A mamãe gritou, cua, cua, cua Mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram nadar Além nas montanhas pra brincar A mamãe gritou, cua, cua, cua Mas só três patinhos voltaram de lá Três patinhos foram nadar Além nas montanhas pra brincar A mamãe gritou, cua, 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 cua Mas só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram nadar Além nas montanhas pra brincar A mamãe gritou, cua, 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 cua E todos os patinhos voltaram de lá E todos os patinhos voltaram de lá E todos os patinhos voltaram de lá Enquanto caminhava pela rua Pela rua, pela rua Encontrei uma velha amiga Saltamos para cima e pra baixo Cima e baixo, cima e baixo Saltamos para cima e pra baixo I hope, I hope, I hope Riga, jiga, jiga e vamos nós I hope, I hope, I hope Subimos no trem e buzinamos Buzinamos, buzinamos Subimos no trem e buzinamos I hope, I hope, I hope Beijei mamãe e abracei papai I hope, I hope, I hope Riga, jiga, jiga e vamos nós I hope, I hope, I hope Vamos todos começar a remar! Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Se você ver um crocodilo não esqueça de gritar Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Se você ver um crocodilo não esqueça de gritar Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho pra mim Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho pra mim Veja aquela doninha! Veja aquele macaco! Pelo parque o macaquinho seguia a doninha O macaquinho ria e ria Pop, aí vai a doninha Um centavo por uma linha Um centavo por uma agulha Agora já sabe poupar Pop, aí vai a doninha Pela banca do sapateiro O macaco seguia a doninha O macaquinho ria e ria Pop, aí vai a doninha Um centavo por uma linha Um centavo por uma agulha Agora já sabe poupar Pop, aí vai a doninha Pelo parque o macaquinho seguia a doninha O macaquinho ria e ria Pop, aí vai a doninha Um centavo por uma linha Um centavo por uma agulha Agora já sabe poupar Pop, aí vai a doninha Pela banca do sapateiro O macaco seguia a doninha O macaquinho ria e ria Pop, aí vai a doninha Um centavo por uma linha Um centavo por uma agulha Agora já sabe poupar Pop, aí vai a doninha